Bom dia galera, bom dia, são 9h20 da manhã, nós saímos ali do galaxonete, tomamos um café, estamos aqui próximo a divisa do estado do Paraná com São Paulo, hoje dia 13 de abril de 2015, são 9h20 da manhã, estamos indo lá para Guaratinguetá Logo aqui nós vamos passar a divisa aqui, estamos na Regis do Pittencourt, BR-116, parte dela do estado do Paraná, é a das duas BR mais compridas que tem, acho que é 116 e 101 né, cruza o país todo Está bastante calor, está 27, 24 graus agora, vamos dar uma ligadinha no ar aqui Estamos aí, na lida, começando a semana, vamos ver se chegamos lá por umas 4 horas lá em Guaratinguetá, descarregado, estou pesado, estou com 34 toneladas carregado Carrega perigosa, devagarinho E vou descarregar lá hoje e ver se vamos para Recife depois lá Essa região aqui da Baratú, tem muitas curvas perigosas, principalmente em dia de chuva, tomba muito carro, muito automóvel, muito caminhão O pessoal não alivia das curvas, é muito perigoso É dificilmente passar uma semana aqui para você não vencer dentro dessa região Não pode, não pode Carona não pode Vamos descer aqui e passar uma divisa ali já no estado Está um dia bem bom, está gostoso de viajar Pegou fogo na carreta aí, queimado aí Loucura, 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 loucura Isso é de loucura Melhor chegar um pouquinho é tarde e chegar do que não chegar, né Tranquilo de boa Decidinho assim, para você nem utilizar o freio mecânico Só o freio motor Você desgasta menos lona E tem uma eficiência suficiente para você segurar ele aí nessa decidinho Devagar nas curvas, galera Curva é um grande inimigo, hein Não se autoconfie Às vezes você consegue, você tem a percepção que você vai fazer Conseguir fazer a curva aqui, mas Esquece da carga lá atrás A carga não acompanha, às vezes, o caminhão É hora de dar o tom Passar uma divisa já, agora já estamos no estado de São Paulo Daqui para lá já é São Paulo É uma região muito bonita aqui, ó É uma região da... parte da Serra do Mar, Mata Atlântica aí, ó É um trechinho pesado, tem muitas curvinhas, ele tira muito o embalo do caminhão E às vezes o pessoal quer aproveitar demais as curvas, a velocidade E entra embalado demais nessas curvas aí Acaba dando resultado negativo Muita imprudência nas estradas Parece que cada vez está aumentando mais, mais e mais Pessoal do YouTube aí, ó Tem paciência um pouco aí, galera Porque... Mas não dá tempo de ver os comentários aí E responder todos aí, mas devagarinho eu vou vendo aí Difícil de interagir com todo mundo Além de fazer o vídeo, a gente tem que estar trabalhando Então não dá tempo de ficar respondendo individualmente cada um, sabe A gente vai fazer o que dá aí É o que temos, né, para hoje Não sei como é que está saindo o áudio aí, se está bom Cada dia eu estou tentando criar uma forma de melhorar aí a imagem e o som Se está tremendo muito, eu tentei estabilizar ali um pouco a câmera ali Mas é... Coloquem aí na cabeça, gente É um celular, não é uma câmera GoPro Talvez futuramente eu compre, mas o problema da GoPro Você tem que fazer os vídeos, aí você tem que editar os vídeos para pôr no celular Para poder enviar É bem mais complicado, né Demora mais E o tempo é muito curto, né Não dá tempo Mas nós vamos ajeitando aí devagarinho Descansamos aí uns dias, quatro dias Coisa muito rara, né É evidente que, como eu já falei no vídeo anterior, dois dias eu fiquei detestado Mas deu para aproveitar, deu para resolver umas coisas aí E deu para aproveitar Descansar bastante Agora eles tiram o curo, né Já vou fazer uma viagem longa aí para o Recife Tomara que dê certo de ir e voltar carregado Que daí fica mais interessante Mandar um abraço aí para a galera do ônibus Os ônibus urbanos aí Carapiguim, pessoal de Rio de Janeiro São Paulo Piracicaba E um grandíssimo abraço Para o pessoal dos outros países aí, né Japão, Portugal, Canadá, Taiwan Coreia É, a galera vem por tudo no meu vídeo, hein Alemanha, Suíça Mandar um abraço para a minha amiga A Tamires Buena Lá, acho que não perde um vídeo Lá de Ararafara Ela e o marido dela Sempre está aí junto com nós aí Daizano Tamires Um abraço O pessoal está sumindo, rapaz Parece que está acontecendo alguma coisa Cada um que me conhece parece que perde o encanto Os caras somem aí Um monte de gente tem que me conhecer Depois sumiu Eu acho que eu não vou conhecer mais ninguém não, viu A galera aí não interage mais Não conversa mais Sumiu Tem uns caras aí que Todos Vários aí que Conhece Daí depois conhece Só não conversa mais Não interage mais Não sei o que aconteceu Você perdeu o encanto É como eu digo Eu sou comum Não tem nada de especial Mas é Nossa, nossa É um prazer conhecer Não sei o que daí Conhece Perde o encanto Não interage mais Não curto mais os vídeos Não sei nem se assiste mais os vídeos Parece que muda Eu acho que eu vou ficar mais no No virtual mesmo, viu Porque Tô vendo aí que tem várias pessoas que me conheciam E sumiu depois Perdeu o encanto Não sei o que aconteceu Tá bom, né Vou torcer pra que ele esteja assistindo o vídeo aí E comente Se manifeste Beleza, galera Vamos terminar aqui por hoje Não esqueça aí Desculpa aí Não poder dar atenção Interagir individualmente com cada um Porque é muita gente São várias pessoas que mandam mensagem o dia todo É Já falei Volto a repetir Não tem como você Ficar mandando selfie pra todo mundo Não consigo lembrar Muita gente Às vezes eu vou lembrando de um ou outro aí Aí eu mando Mas é muita gente É muito complicado O pessoal que quer conhecer Tem que estar acompanhando Porque eu não lembro Ah, se passar aqui em tal cidade Me chama Que eu vou lá Não dá, gente É impossível mesmo É muita gente E não tem como lembrar Só quem vai acompanhando mesmo Aí chama No shot E vai mandando mensagem Daí Daí de vir E marcar um lugar Pra se conhecer Mas fora isso Não tem como não É muita gente Essa curva aqui Olha Sem comentário Agora parou um pouco Depois colocaram Um radar Lá em cima Aquele radar Ia ser mais Aqui embaixo Vem no meio da curva Acho que ele não coloca Porque é capaz De dar mais acidente Olha o cara lá em cima Muito acidente Valeu galerinha Boa semana Pra todo mundo Um ótimo Final Um ótimo semana E vamos Vamos na lida Ida Tchau Tchau